O ator mal agradecido... Ah, não é o Chai Suárez? Não é, não é. Não é o Chai Suárez. Ah, ele apareceu. Quem é? Esse mal agradecido. Mas é jovenzinho também. Jovenzinho e bobinho. E bobinho. Não dá nem para ter um passado ainda, quanto mais obscuros. Quando ele fez a novela, foi em 2004. Faz uns 11, 12 anos. 2004, 12 anos. 12 anos. Ah, ele estava bem jovenzinho. E aí, essa novela fez com que ele despontasse, inclusive, para todo mundo. Foi aí que ele apareceu. Só que decidiram falar, perguntar para ele. E aí, aquela novela que você fez do passado? Olha lá, está subindo, Suelha Abrão. Reconhece esse cabanhar aqui? Não. Tem tantos, né? Essa boca, não. Nariz, não. Não lembro. Não, não lembro. Não estou conseguindo. As fãs em casa já lembraram. O Twitter deve estar bombando já, hein? Deve estar. Deixa eu olhar aqui. Está bombando no Twitter? Está. O pessoal sempre participa, né? Como é que é que ele falou? Todos temos um passado obscuro. E ter feito esta novela foi o meu. Não quero dizer que tenho vergonha de ter estado lá. Mas, definitivamente, é o meu passado negro. Ele está na Toda Poderosa hoje. Artístico. Ele tem um contrato em outra emissora. Ele? É. Não. Ele está sem contrato e ainda fala isso, Vladimir? Ele já fala isso. Da novela que o projetou mundialmente. Como assim? Está certo. Ninguém relembrou aí? Não. Não relembrei. Pode revelar? Pode. Está abrindo. Está abrindo. Está tipo um quebra-cabeça. Uma novela jovem. Uma novela que envolvia amigos de uma escola. A mesma novela do Chai Suede, é isso? A mesma novela do Chai Suede. Também é de rebelde? Também é de rebelde. Nossa, a gente faz tudo isso? Só. É. Nossa, faz bozinha. Tudo isso? Tudo isso. Só que é da versão original. Ah, tá. O astro. Agora eu já me conheci. Lembrou, né? Da versão original. Vamos revelar. Christopher Uckerman. O Diego Bustamante. O dos principais. Pois é, mas ele não quer saber ouvir falar de rebelde. Se você falar de rebelde para ele, ele fica muito bravo. Ele não quer lembrar do Diego. Ele fala assim, olha, no entanto, não me incomoda falar sobre rebelde, porque fez parte do meu passado, mas não posso mudar isso. Ele não quer. E foi chamado de mal agradecido pelos outros colegas de elenco. Será que é alguma maldição de rebelde? Deve ser amiguinho do Chay. É, então. Pode ser. Porque tem que esconder, a gente mostra a foto, relembra. O pessoal faz a novela, estoura e depois fica querendo relegar o passado. Não, não, não. Não, não, não. A gente mostra muito dinheiro com isso, ganha fama, ganha tudo. É verdade. Fica feio, né? E ainda falar que não lembra as letras da música. Ah, não. Tá tentando, se esforçando para esquecer. Pois é.